Tudo na vida é aprendizado, nada acontece pro nosso mal, é tudo pro nosso bem. Quando eu comecei a enxergar as coisas dessa forma, a vida ficou muito mais leve, muito mais leve, as coisas não tem o peso que elas tinham. Acho que quando você começa uma carreira, depositam em você também uma carga muito grande de ter que dar certo. É o adolescente que acabou de fazer o terceiro ano e que precisa fazer uma faculdade e que daqui a pouco tem que construir uma carreira de sucesso e tem que dar certo. Não é assim. O Caste a Sentir é um método que eu criei, não que eu criei porque eu falei assim, hoje eu vou sentar e vou criar o método. Mas que eu vi que ele funcionava na prática desde a minha infância. E eu cito vários exemplos no livro, onde você consegue e pode condicionar a sua mente a pensar sobre aquilo que você deseja ter, ou até mesmo pra sair de um estado de sofrimento e levar aquilo pro universo como energia e receber aquilo de volta. A primeira vez que aconteceu isso contigo, você imaginou uma coisa, desejou alguma coisa e ela aconteceu. A primeira lembrança que você tem disso? A primeira lembrança foi quando eu vi escrito o cartaz do primeiro festival de música. e na verdade eu queria colocar papel de parede no meu quarto. E meus pais não tinham condição e eu queria porque eu queria colocar porque eu tinha ido na casa de uma amiga e ela tinha papel, achei bonito o papel de parede. Eu falei, ah, eu quero colocar e minha mãe me levou na loja do papel e a gente viu que ia ficar em 100 reais o papel de parede. E aí eu vi o cartaz do festival de música, onde o terceiro lugar ganharia 100 reais, o segundo 200 e o primeiro 300. Eu falei, pronto, eu vou participar desse festival, vou ganhar os 100 reais, vou ficar em terceiro, terceiro tá ótimo. Por isso que eu falo, você tem que saber o que você quer, pode ficar passeando, entende o que você quer e foca naquilo. Eu falei, eu preciso dos 100 reais, se eu ganhar em terceiro lugar já tá ótimo, eu pego os 100 e compro o meu papel de parede. E assim aconteceu. E aí eu vi que tinha, só que como é que eu fiz esse movimento na minha cabeça? Eu já imaginava o papel instalado, eu já entrava no quarto e visualizava o papel de parede ali. Eu dormia, era como se ele já estivesse dentro do quarto, sabe? Então, eu chegava no quarto e fazia a cena como se eu estivesse com uma amiga e eu falava assim pra ela, olha, eu coloquei o papel de parede. E ela, nossa, que papel bonito. É, é isso. Que legal. E eu fiz isso a minha vida inteira, eu fiz isso. E não foi diferente de quando você colocou o papel de parede, era a mesma cena. É a mesma cena. Esse assustador já aconteceu comigo. E aí você fala assim, é um déjà vu? Não. O universo não entende tempo. Então, o que você joga pra ele agora, o que você vive e sente aquilo vivo dentro de você, já aconteceu. É um fato. Só que você não pode colocar um caminho pra aquilo acontecer. Eu falo muito isso. Você tem que se abrir também. Eu desejo. O que eu fiz? Eu vi no Festival de Música uma possibilidade de ter os 100 reais. Mas aqueles 100 reais poderiam chegar ali pra mim de outra forma. Ainda bem que deu certo, eu consegui. Mas ele poderia chegar. E assim eu acredito que chega. Eu contei uma história que ficou super... As pessoas... Essa história viralizou. Todo mundo falou muito dela. Que foi uma história com a Jaguar. Quando eu entrei com 18 anos num Jaguar. E visualizei eu tendo um Jaguar. E aquilo na minha vida. E contei pro meu pai. Cheguei em casa e contei. Eu tinha ido vender chocolate na loja da Jaguar. Por isso que eu entrei no carro. E quantos anos depois? Quinze anos depois. Doze, quinze anos depois. Eu fui convidada pra ser embaixadora da Jaguar. No mundo. Então foi uma coisa que eu senti. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Então... O tempo passou. Eu nunca falei assim. Eu vou ter o Jaguar. Só um minutinho. Pera aí. O que que você tá fazendo? Boing. Boing. Ou coisa maior. Não. Já vão pensar uma coisa grande, cara. Empresa simples. Tá. Fechou. Quando acontecer eu vou falar aqui. No dia da Mariana eu pensei uma coisa. Quando rolar eu vou falar pra ela. Eu vou falar aqui. Tá. Mas eu acredito muito nisso. Mas enquanto você... Desenvolve o método. Mas também não tem tempo, né? Não, não tem tempo. Você tem que confiar. Porque as vezes a pessoa coloca tempo. Tem que ser. Não é assim. Você precisa mentalizar. E aí o livro ele te passa... Ele te coloca dentro do passo a passo. Pra que você realize e sinta aquilo. Mas também se você não fizer nada também... Tipo, não adianta também não fazer nada, né? Tipo, ai tem que acontecer. Não. E tem que ser do meu jeito. Não. Não. Você vai continuar vivendo. E você vai colocar os seus sonhos. Na sua cabeça. E sentindo aquilo. Como se aquilo já fosse uma realidade. E você vive. Você trabalha. E você faz a sua vida. E você faz as coisas acontecerem. Não é que você vai sentar em casa. E ficar esperando o mundo girar em torno do seu umbigo. Vão aparecer oportunidades. Vão aparecer coisas. As coisas que vão te aproximar desse objetivo. Isso é um plus, assim, pra nossa vida. E você tem que estar esperto pra isso. Porque às vezes a pessoa perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Porque não tá aberto pra isso, né? E a gente tá falando aqui de coisas materiais, né? Eu tô falando dos cem reais. Tô falando do negócio da jaguar. Ó, pra mim, por exemplo, nem foi coisa material. Foi assim. Eu sonhei estar dividindo o palco com pessoas que eu admirava. E quando isso aconteceu, eu falei. Nossa, já vi isso aqui. É. É isso. E é isso. E às vezes é pra você sair de um lugar de sofrimento. Às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida. Já fez isso também? O tempo todo. Mas, por exemplo, você tava muito mal sobre alguma coisa e você imaginou você já bem sobre a mesma coisa? Como que foi? É você entender que a sua cabeça rege o seu corpo e a sua vida. O seu sentir, ele movimenta tudo à sua volta. Não é o entorno que tem poder sobre você. A única pessoa que tem poder sobre você é você mesmo. Ninguém tem o poder de te deixar triste se você não abre espaço pra isso. Você que dá o poder pra essa pessoa te ferir. Ninguém tem o poder de te ofender se você não se sentir ofendido com aquilo que foi dito. Se você se ofendeu, ou a pessoa tá dizendo a verdade, ou é algo que você não aceita sobre você e que não foi trabalhado. Que te incomoda. Né? Por você. Que te incomoda. Então, tudo está dentro da gente. Não existe... A volta, ela não age sobre você. A não ser você mesmo. Então, o entorno não te pertence. O que o outro pensa sobre você, como o outro vai agir. O que o outro vai fazer em relação a você pertence a ele. A gente tem que conduzir a nossa vida com clareza, dentro de um cenário que faz sentido pra você. Onde você encontra a sua realização, a sua felicidade e onde você se conhece. E aí, quando você compreende isso, que todo o universo está dentro de você. Que Deus está dentro de você. Que o que você quiser chamar, né? Porque... Cada um acredita numa coisa. Aquilo que você quiser chamar de energia, de universo, de Deus, de Mãe Terra, de... O que faz sentido pra ela. O que faz sentido pra você. Está dentro de você. Porque quando você conversa, quando a sua mente conversa, nada mais é do que você falando consigo mesmo. E pra sair de um lugar de sofrimento, de dor, não é um presente que vão te dar, que vai te fazer feliz. Não é você estar na casa dos sonhos que vai te preencher. Não é você ter todo o dinheiro do mundo. Até porque se fosse assim, gente muito rica, muito famosa, não se mataria, não teria depressão. Seria muito fácil, né? É isso. Você atingir isso e aí eu tô livre de tudo. E não. E cada vez mais eu acredito nessa busca de você saber quem você é, de você entender os seus gatilhos, sabe? O que que faz diferença quando você escuta, por que que aquilo te atinge. Até onde você dá abertura pra se ferir, né? Mas isso mudou em você? Antigamente, por exemplo, você se feria ou sentia mal quando te falavam alguma coisa, quando tinha hate ou quando te criticavam e você mudou isso? Ou desde sempre você teve esse... Porque é difícil também, não vamos falar pra pessoas que é fácil. Às vezes a pessoa acerta um lugar que você não tá esperando. Isso é uma coisa que a gente vai aprender a vida toda, né? É um aprendizado e é uma busca também de uma vida inteira. Mas conforme você cresce, amadurece e evolui, você entende melhor as pessoas. E aí você compreende que nem tudo é sobre você. O outro, quando ele diz de você, ele fala sobre ele, na verdade. Quando ele aponta o dedo pra você, ele aponta os outros pra ele mesmo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Na verdade, você vai falar sobre você. E mesmo que você direcione a fala pra outra pessoa, né? Você não consegue dar aquilo, oferecer aquilo que não é real dentro de você. Então, não que eu tenha sido sempre assim, mas eu acho que essa minha busca me fortaleceu nesse lugar. E eu entendi que sou eu que movimenta a minha vida. Que movimenta o meu caminho. Que escolho estar bem. Que me permito, às vezes, ficar mal, mas que essa não sou eu. Que só eu posso me tirar desse lugar. Que lugar que eu desejo estar. Na casinha ali do sofrimento, onde vão olhar pra mim e falar, Ah, deixa ela. Tadinha dela, acabou de passar por isso, né? Não vamos. Não, o difícil é você acordar todo dia e ir à luta e falar, hoje eu vou vencer. Mesmo tendo passado por tudo isso, hoje a minha escolha é vencer. Hoje a minha escolha é estar bem. Eu passei, eu me dei o tempo pra sofrer, pra entender, para amadurecer aquilo dentro de mim. E agora eu preciso deixar ir. E não ficar presa. Porque o nosso corpo também, como reflexo daquilo que a gente sente, ele precisa externar, expelir as nossas emoções mal trabalhadas. Então, se você não digere bem alguma coisa, se você não fala sobre aquilo, você não coloca pra fora o seu corpo em algum momento, ele vai precisar fazer isso. E aí vem as doenças. E toda doença física, ela parte de uma doença de alma, de uma doença mal trabalhada emocionalmente. E quando eu entendi isso tudo, nada mais virou um problema, sabe? Os problemas, eles ficam muito pequenos. Porque você consegue enxergar o problema do tamanho que ele é, não colocar numa dimensão muito maior do que aquele problema se encaixa. E você soluciona aquele problema pensando que tudo o que acontece nessa vida é para o seu bem e para a sua evolução. Nós não estamos aqui a passeio. A gente não veio aqui por um tempo pré-determinado para sentar e ver a vida passar. A gente veio para evoluir. E essa evolução, ela é individual. E só você pode fazer por você. Você chegou aqui sozinho, você vai embora daqui sozinho. E todo mundo que passa pela sua vida tem alguma coisa para te ensinar. Até mesmo quando você não gosta. Essa pessoa veio para te ensinar. Assim como você ensinou algo para ela. Então tudo na vida é aprendizado. Nada acontece para o nosso mal. É tudo para o nosso bem. Quando eu comecei a enxergar as coisas dessa forma, a vida ficou muito mais leve. Muito mais leve. As coisas não têm o peso que elas tinham. Acho que quando você começa uma carreira, depositam em você também uma carga muito grande de ter que dar certo. É o adolescente que acabou de fazer o terceiro ano e que precisa fazer uma faculdade e que daqui a pouco tem que construir uma carreira de sucesso e tem que dar certo. Você sente essa pressão hoje em dia das novas coisas que você tem que fazer de ter que dar certo? Das pessoas cobrarem isso de você? Eu não sinto porque eu entendo que a cobrança é minha. Eu não dou esse poder para o outro. Então quando alguém fala assim para mim, Mari, tem um projeto muito legal. Esse projeto você tem que fazer. Porque esse projeto vai ser bom para a sua vida. Você precisa fazer. Aí eu olho o projeto. Aí eu falo, opa, esse projeto realmente eu vou ganhar bastante dinheiro e esse projeto vai ser bem interessante para a minha vida, para a minha carreira. Mas o tempo que eu vou me dedicar a esse projeto, eu vou ter que abdicar de quê? O que faz sentido para mim no momento presente? Fazer esse projeto ou essas coisinhas pequenininhas aqui onde eu não estou ganhando nada, mas que me preenchem mais o que fazer esse projeto? Eu estarei inteira nele ou nessas coisinhas pequenininhas? Ah, mas falaram que eu tenho que fazer que vai ser bom para mim. Hoje isso não me pega mais. Eu vou focar naquilo que me faz feliz e me faz bem no presente. Mesmo que não seja o sucesso. O sucesso é uma palavra muito delicada e o sucesso ele é muito particular, né? A ideia de sucesso. Sucesso para os meus pais é morar em Araxá e todo final de semana fazer o churrasco na casa de alguém da família, ou ir pescar, ou passar um final de semana num rancho, cuidar da minha sobrinha. Isso é sucesso para eles. Se eu trago eles para São Paulo e coloco eles dentro de uma grande empresa com muito dinheiro, com almoço, jantares e roupas, eles serão pessoas extremamente infelizes e não realizadas. Porque isso não é ideia de sucesso para eles. Essa é a ideia de sucesso para outra pessoa. Então eu não posso dizer para você o que vai te fazer feliz. Só você sabe. Só você no final do dia coloca a cabeça no travesseiro e sente o peso que foi o seu dia ou o alívio que foi fazer as suas próprias escolhas. Não é a outra pessoa. Então o sucesso ele é individual. É uma escolha também individual. E é um processo de cada um. E então hoje eu agradeço todos os dias por ter conseguido chegar aqui com a cabeça e a mentalidade que eu tenho. Mas com a certeza de que eu nunca vou cessar essa busca pelo autoconhecimento e a busca também pelo aprendizado. Porque eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. E é uma coisa que a gente vai para o resto da nossa vida, independente da sua área. A busca por conhecimento, ela nos preenche. Ou então você tem uma inteligência limitada. E não é legal você se limitar. Então é isso. É você se conhecer para tomar as rédeas da sua vida. Escolher aquilo que de fato tem a ver com você e não com o outro. E não se cobrar tanto. Curtir mais o processo. Ser feliz durante a caminhada. Porque às vezes você chega lá onde você gostaria de chegar. E aí você não aproveitou tudo que aconteceu durante o seu caminho. E a hora que você chega lá, a realização nem bate tão forte assim. E aí você tem que ver com você e não 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 tem que ver com você.